Foi por isso que o Porto perdeu, porque esteve atento àquilo que o João Henrique estava a dizer aos jogadores, provavelmente. Devia estar mais atento àquilo que os jogadores do Porto estavam a fazer e dar instruções lá para dentro para o Porto ser melhor. Por se calhar foi por isso. Não pode ter dito isso só por uma simples razão. Se existisse uma câmera e um microfone comigo, seria mais um facto que eu não me disse a ninguém para se deitar para o chão, não disse a ninguém para simular lesões, não disse a ninguém nada disso. Nós estávamos cansados. Tínhamos jogadores, três jogadores, que estavam com poucos minutos de jogo, estavam com câimbras. Estavam exaustos, porque o Porto obrigou-nos a isso. E dizer o que disse acerca do Passos, mas sempre fica na consciência do Sérgio. Como eu disse, há bocado respeito a frustração. Mas eu, na posição do Sérgio, eu quando perco, independentemente do clube onde estou, posso não cumprimentar de imediato o adversário por causa dessa mesma frustração, mas depois de acalmar, vou cumprimentar o adversário, porque é um jogo. É um jogo. Obrigado. 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 Obrigado.